Nós estamos aqui no comando da Polícia Militar da cidade de Barra do Graças. Vamos conversar com o Sargento Luiz, que traz as informações a respeito do PROERD. Sargento João Luiz, o PROERD realizando importantes ações no Vale do Araguaia? Mesmo em um momento de tanta dificuldade como esse que a comunidade tem passado, o PROERD continua e crescendo. Estamos fazendo inúmeras parcerias e atendendo esses alunos na modalidade remota, virtual. Tá certo. E uma parceria importante, vocês firmaram juntamente com uma escola particular da cidade de Barra do Graças? Isso, Mara. Semana passada nós tivemos uma reunião com a direção da escola interativa Copema, na pessoa do diretor João Xavier. O Copema já é nosso parceiro desde o ano passado. E mesmo durante essa pandemia ele nos atendeu. Iniciaremos agora, a partir da primeira semana de setembro, o atendimento na escola interativa Copema, com aproximadamente 200 alunos a serem atendidos. Como é que está essa situação a respeito de uma importante visita que aconteceu junto às autoridades no município de General Carneiro? General Carneiro, na gestão do prefeito Marcelo Aquino, ele abraçou o PROERD. Desde o ano passado nós fizemos uma visita técnica, apresentamos o PROERD àquele município e ele abraçou. E também agora, na primeira semana de setembro também, estaremos iniciando, de maneira remota, virtual, o atendimento a esses alunos da rede municipal e estadual do município de General Carneiro. Agora, para finalizarmos o PROERD em Barra do Graças, como está essa situação? Sim, nós estamos atendendo, já finalizando as salas de aulas e turmas de terceiro, quinto e sétimo ano. E agora o próximo passo é marcar a formatura também. Então, Barra do Graças teve o PROERD, está tendo ainda já em fase de finalização. E só falta marcar, então, a formatura desses alunos da rede municipal de ensino. Obrigada ao Sargento João Luiz, trazendo as informações diretamente aqui da Polícia Militar. E nós estamos também informando você, pais e alunos, né, que têm seus filhos, que estão matriculados tanto na rede municipal de ensino ou na rede estadual, falando das ações do PROERD no município. Com a imagem de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto